As comédias do Sr. Boo e do Sr. Morcego. Ai, querido. Olá, eu sou o Sr. Morcego e este é o meu parceiro, o Sr. Ei, isto é um teatro ou é um cemitério? Um cemitério tinha mais piada. Ah é? Queres ver cá acima dizer isso? Ah! Oh, um tomate. Muito obrigado pela sua generosidade em partilhar os seus legumes. Mas talvez devesse lembrar-se que os tomates são delicados e não deveriam ser atirados com tanta despreocupação. Oh, cuidado! Oh, já percebi. Talvez esteja a sugerir que eu faça molho de tomate. Toma lá disto, ó espertangão. Mais uma vez, é muito generoso, mas eu acho que já temos muito. Obrigado. Mais não, por favor. Pronto, já chega. Por favor. Opa, ketchup! Ha, ha! Obrigado! Então hoje vamos tomar tempo a mostrar-vos o lado positivo do negativo. E achamos que devem, não devem, têm mesmo que ver o positivo do negativo. Assombrosa, rubi. Vamos mostrar porquê há mais do que se vê o lado positivo do negativo. E achamos que devem, não devem, têm mesmo que ver o positivo do negativo. Assombrosa, rubi. Improva, rubi. Improva, rubi. Assombrosa, rubi. Improva, rubi. De Olhos nos Olhos Estou quase! Estou quase! Por fim! Estou acabado! Sr. Rosmungão, estás bem? Sim, muito bem. Só um pouco excitado. Não é, Cavaco? Como vai o teu novo parque de diversões? Sim, deves estar a trabalhar na Aluncarrocelo Novo, não é? Não é, hã? Com efeito, meninas! Uau! 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 Aposto que é mesmo, mesmo excitante, não é? Bem, é... Ah, não é? Aposto que é super fixe, mal posso esperar para vê-lo. Continua, já me calei. Sim, excitante. Vejam só. Isto é um controlo remoto para o meu carrossel de indução de riso mais diabólico de sempre. Eu mostro-vos... Cobras gigantes numa lota! Conhecem alguém que gostasse de o experimentar, meninas? Sim, eu quero! Eu quero! Eu quero! Sim, eu quero! Sim, eu quero! Sim, eu quero! Sim! Visto, Ruby! Eu estou bem assim! Excelente! Vai de elevador até ao cima! Segundo os meus cálculos precisos da trajetória, esta lata vai lançar suavemente a íris para cima, para dentro daquele objeto cilíndrico cheio de penas. Ah? Vai aterrar naquele barril! Estou pronta e ansiosa por ir! Então, Cavaco, se fazes favor? Ei, pessoal! Não aconteceu nada! Uh-oh! Hi-hi-hi-hi! Uh-oh! Uau! Hi-hi! Ah-ha-ha! Balanços ganhou! No alvo! Estas penas vão causar uma situação de cócegas. Uau! Credo! Parece que a extrema oscilação do barril gerou menos efeito do que o calculado, não é? Vamos ver os níveis no meu indicador de resposta de riso. O IRR, para abreviar, determina o sucesso medindo o riso que gera. Ah, tal como eu pensei, um magro 2.3 em 10. Ah, devolta as folhas do projeto. Uau! Oh, uau! Que viagem mais louca, Sr. R! Mas, se aumentasse um bocadinho a velocidade e prolongasse mais a parte da cabeça para baixo, ah-ha, seria ainda melhor! Sim, sim, mais rápido, de cabeça para baixo. Mal posso esperar pela grande inauguração do novo parque. Só três dias! Ah, sério? Tão cedo? Oh, não! Parece que perdi a noção do tempo. E ainda tenho tantas diversões para acabar e testar. Ai, é melhor eu adiar a inauguração. Adiar? Não podes! Sim, em Vila Assombrosa todos falam nisso. Sim, mas tenho mais trabalho do que consigo fazer. Ai, e se vocês trabalharem juntos? Isso, tu constróis as diversões e eu testo-as. É uma ótima ideia. Se trabalharmos juntos, atingimos de certeza o meu objetivo de construir o melhor parque de diversões do mundo inteiro. Bem, quem quer uma chávena de chá? Uau! Isso é excitante! Testar parques de diversões parece ser divertido. Sim, a Iris já começou a trabalhar com o Sr. R. No que respeito a atrações de parques de diversões, eu e o Zé já andamos em muitas. Em muitas e muitas. O meu preferido é o baralhador. Sabes, aquele que te chocalha, roda e gira até ficar esbaralhado. Sim. Altamente. Esta conversa acerca de baralhação fez-me perder o apetite. Eu também me considero uma espécie de conhecedor de diversões. A sério, Camões? Nunca nos tinhas dito? Como sabem, não sou de negadar. Mas já vi a minha cota parte de loucuras. Nos meus dias desventudes, está claro. Ei, acabei de pensar numa coisa. Uau! Isso é bom sinal. Não, foi-se. Anda, Zé. Se vamos experimentar as grandes diversões do Sr. R., temos de pôr-nos em forma. Certo. Em forma de quê? Como eu ia dizeres, na verdade é extraordinário que eu tenha sobrevivido para vos contar essas perigosas viagens de carrossel. Oh, a sério, Camões. Conta. Bem, já que insistem, a primeira viagem que fiz foi quando tinha aí uns três anos ou dois. Era apenas um jovem passarinho. Ei, gosto da tua decoração, Sr. R. Oh, espera até veres a nova tabuleta. A casa de diversões do Sr. Resmungão. Exatamente. Na minha missão de criar as melhores atrações da diversão, transformei a minha estufa na maior casa de diversões do mundo. Iris, querida. Queres mostrar à Ruby? Uhum, com todo o prazer. Esta vai ser a casa de uma miriê de aparelhos causadores de recusijo. Não é espetacular, não é? Sem dúvida que é. Só que as casas de diversão não costumam ser todas pretas e assustadoras por dentro. Mas ouve só isto. Diz-lhe Sr. R. Está bem. A sala não é sombria. Então diga adeus para todo o sempre à pavorosa luz. Com o hábil e fácil aparelho escurecedor. Vês? Nadinha. Obrigado, rapariga. Estou a corar. As will. Ah, pessoal. Para onde é que você sai? Eu sei. Segue-me. Ai. Ai. Alga tem uma vela. Ah. Nada como um cemitério para nos dar paz e sossego. E também para pôr o soninho em dia. Olá, amigos. Estamos a treinar para nos pôrmos em forma para os grandes carrocês do Sr. R. Sim. Quer juntar-te a nós, Camões? Não preciso. Estou sempre preparado. Oh. Por favor, não parem por nossa causa. O que é que disseste acerca da paz e sossego? Outra vez. Agora, a primeira coisa que temos de testar é o meu novo veículo. Leva-nos através da casa de diversões de uma atração indutora de riso para outra. Mas tem uma característica especial. Um modo de bola de borracha saltitona. Fica de olho na bola de saltar. Parece que ela se está divertida. Viva! Indica um saudável 6.4. Um sucesso total, diria eu. Indão, o que achas? Ah, foi bom, acho eu. Mas não teve aquele... Fator de emoção. Fator de emoção? Sim. Não gritei uma única vez. Se estás a gritar, não estás a rir. E o riso é o indicador seguro de uma viagem bem-sucedida. Como prova, o meu filho digno IRR. O divertimento não se mete, Sr. R. Sente-se. Aqui mesmo. Sim, rapariga, mas o que é mais divertido do que uma casa de diversões? Ah, não sei. Ah, e uma montanha russa. É imbatível a arrepios e emoções. Podias ter feito ambas. É isso. Vou construir uma montanha russa lá fora e tu acabas a casa de diversões aqui. Sim, e vamos ver qual das duas é a melhor. Ótima ideia, Ruby. Obrigada. Oh, sim. Isto vai ser tão divertido. Já está, Iris. Um pouco mais baixo. Está quase. Depagar. Depagar. Mais depagar. Oh, esta diversão está mesmo a ficar boa. Bom trabalho. Obrigada. E então, a seguir a isto, o que falta? A melhor parte, o meu filho divertido. Um barril vira tripas, rebola para um loop salvo-se quem puder e termina numa gigante espiral, rola cabeças. Um arrepio por segundo garantido. Parece arrepiante, sim. A ruína pergunta se não traz exagerado um pouco. Exagerado? Não na melhor viagem de diversão todos os tempos. Vamos, ainda há muita coisa a fazer. Vamos. Vamos. Já está, rapaz. Eu próprio não faria melhor. Hã, Cavaco? Obrigado por teres vindo ajudar-me com a minha casa de diversões. Com a grande inauguração a chegar e a Ruby a ajudar a Iris na montanha-russa, era o mínimo que eu podia fazer, Sr. R. Além disso, parece ter queda para arranjar coisas de natureza mecânica. Talvez eu descenda de uma grande linhagem de mecânicos. Parece-me óleo a mais. Então, em que é que estás a trabalhar? Este é o Rizotron 3000. A minha coroa de glória na construção de causadores de regozijo. Parece um pouco perigoso. Perigoso? É um engenho científico muito bem afinado. Perfeitamente seguro. A minha coroa de glória na construção. Finalmente! Os carrosseis estão prontos! E na altura certa! Faltam apenas umas horas para a grande inauguração. Sim, mas ainda não decidimos qual deles é a viagem mais emocionante. Se a minha incrível e fabulástica montanha-russa ou... Vocês sabem? A coisa dele... É uma coisa linda! Devo acrescentar? Onde estão os especialistas quando são precisos? Gostavam de ser os nossos juízes de viagens de diversão? É sério? Boa! Só que como eles têm dois votos, qualquer decisão termina em empate. Então precisamos de alguém para desempatar. Oh, é que tal tu, Camões? Disseste que já viste muitas diversões. Pois foi. Mas quando disse que vi muitas diversões, queria dizer que nunca estive mesmo numa. Não faz mal, Camões. É uma primeira vez para tudo. Suponho que uma coisa dessas poderá acrescentar conhecimentos à minha já vasta experiência de perito. Muito bem. Faloei. Fantástico! Vamos começar com a montanha-russa da íris. Onde é que eu tinha a cabeça? Isto não é justo! Eu devia dar a alguém e aí pode se dir primeiro. Alguém quer ir? Pronto! Estão todos bem presos? Até pareço! Sardinha em lata! Então, aqui vamos nós! Isto vai ser bom! Sim! Oh, afinal, não é assim tão mau? Se com o meu IRR, os juízes não se estão a divertir muito. A mim parece-me que sim. Calma! Faz parte da viagem. Aquilo não faz parte da viagem. Temos de fazer alguma coisa. Rápido! Já sei! As cobras gigantes numa lata. Mas não está a arranjar. É capaz de te projetar demasiado longe. E são promenores. Vamos! E agora? Precisamos de fazer cálculos. Não há tempo para isso, Sr. R. Vamos improvisando em ação. Vamos! Eu bem disse que isto ia ser divertido. Boa! Consegui isto um carrossel e tanto. Mas agora vamos ver como suporta a minha casa de diversões. Aos lugares. Preparar. Rir! Não sei onde está a piada, mas... Excelente! Isto parece divertido. Parece? Estamos a obter uma bela leitura. Talvez boa demais. Pessoal, está-se bem. Despenha-se que eu tento arranjar isto aqui. Antes que alguém morra de guinço. É bom! Muito divertido! Talvez demais! É bom! Mas é bom! Bravo! Não adianta. Talvez afinal eu não descenda de uma linhagem de mecânicos. Olha! Parou! Bravo! Parece que a tua casa de diversões é um êxito, Sr. R. Obrigado. Agora é com os juízos. Então, gostaram? Gostaram? Sim, rapazes. Qual é a vossa decisão? Eu voto na montanha-russa da Iris. Foi gira e radical. Sim, 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 sim. Eu sabia, eu sabia. Quer dizer, obrigada. E eu voto na casa de diversões porque me diverteu. Sim, 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 sim. Obrigado, Zé. Então, o Camões vai desempatar. Bom, então é que o Moá que decide. Bem, uma responsabilidade tão grande não se deve tomar de ânimo leve. Deixem-me pensar. Deixem-me ver. Quem ganhou? Fala! Concordo com o Chico. E com o Zé. E à exceção dos dois infelizes precalços, ambas foram cinco estrelas. O empate! Então, e o de nós ganhou? Mas são duas diversões fantásticas. Mas não é melhor. O quê, Ruína? Ótima ideia. Às vezes, um mais um equivale a um ainda melhor. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Concordo. A combinação dos dois resultou numa fusão ideal de arrepios e divertimento. Ou seja, uma grande diversão. Não, conseguimos. Esta equipa é um três em um. Todos unidos na diversão. Uma equipa é três em um, Chico. Claro que sim, Zé. Como o shampoo. Isso mesmo. Vai buscar. Olá, tua caveira. O que fazes com o escurcedor do Sr. R? Pedi um emprestado. Para fazer do meu quarto um quarto escuro gigante. O que achas que acontecia se esta coisa funcionasse aqui? Não quero saber. Isto responde à tua pergunta? Sim, obrigada. Nos bastidores. Com o Chico. E o Zé. Boa noite. Somos o Chico e o Zé. Ou melhor, somos os duplos deles. Quando o Guião exige algumas façanhas, chamam-nos para tomarmos o lugar deles. Observem. Ai, ai. Tenho medo. Au. Vamos outra vez. Pessoal, estou aqui a filmar um programa. Desculpa, Sr. Realizador. Vou voltar ao lugar para o ousado mergulho da montanha. Au. Pois que foi. Vamos outra vez. Corta. 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 Au. Ha, ha, ha. Outra vez. Outra vez. Transcrição e Legendas Pedro Negri